Os Homens das Sombras Um mistério assustador e conhecido Trata-se dos Homens da Sombra Estes seres espectrais são tratados na maioria dos casos como figuras em forma de homens Vistas dentro de casas, estradas, cemistérios, escolas, florestas e vários outros lugares Essas inexplicáveis aparições são vistas em todo o mundo Estamos falando de fantasmas ou sombras fantasmagóricas Que por vezes são quase translúcidos e outras são um pouco mais escuros Mas a luz não parece passar por eles As pessoas que testemunham esse tipo de espectro Afirmam que tem a aparência de um homem De 1,90 a 2 metros e 10 de altura Apesar de as vezes sombras são identificadas com a altura de uma criança pequena Ninguém sabe o que causa esse fenômeno de homens sombras Alguns atribuem esse fenômeno a fantasmas ou espectros Dando-lhes um mistério mais questionado Embora grandes sombras escuras também foram observadas por testemunhas de OVNIs Em seus desembarques As sombras dão uma verdadeira emoção e medo nas pessoas que as observam Podendo ocasionar momentos de grande pânico As pessoas relacionam quase todo o fenômeno escuro com o mal Como o luto após a morte de uma pessoa E a escuridão sempre nos dá uma ideia para o desconhecido Porque não é possível ver Muitas pessoas que veem esses seres das sombras Têm a sensação de que são um espectro fantasma ou alienígena Embora as sombras também nos remete A ideia de que há outra pessoa conosco E levando o fato de que não sabermos quem é A sensação de medo é mais intensa Muitas vezes até não considerar o medo do sobrenatural Mas sim do mundo real e nas maldades que o ser humano pode fazer com o seu semelhante Um olhar mais aprofundado nesses casos Nos dão a ideia de que também podem ser diversos casos de alucinação Não julgando a saúde mental das pessoas envolvidas Mas um estado bem normal de medo momentâneo Essa é uma ideia bem aceitável Pois é de natureza humana ter medo Ainda mais em momentos que se fica só No escuro ou não Mas muitas imagens ou sombras de objetos na hora do medo Pode nos dar uma imagem daquilo que não existe Explica pesquisadores Se este for o caso Não explica casos em que testemunhas afirmam Que as sombras possuem movimentos E até chegaram a andar ou a correr Um fato bem estranho para ser apenas sombras de objetos A pesquisa pelo sobrenatural Sempre é cercada de dúvidas e especulações O difícil é chegar a uma conclusão Enquanto isso, o mistério dos homens sombras continua E cada vez mais vem aumentando os casos de aparições Muitas delas acompanhadas pelo fenômeno OVNI Cabe saber se existe alguma relação entre esses dois fenômenos Bom galera, o vídeo de hoje foi só Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre esses homens sombras Ou sombras de homens, enfim Não esqueçam de estar deixando o seu like E de estar se inscrevendo no canal que é o mais importante Curtam nossa página no Facebook Façam parte do nosso grupo no Facebook E nos sigam no Instagram E lembrando que agora nós temos Twitter Sigam lá S-N-Underline-Escuridão Se quiser estar mencionando o Snap É Biel-Underline-TLG Então, até amanhã